Olá, eu sou o Vlad Oliver, deixa eu falar um pouco mais sobre os tips and tricks do Sousa A Sousa é a nossa bonequinha do Sousa, do João Sousa Eu na brincadeira chamei ela de Sousa e a ideia é essa aqui Bom, eu não pretendo, como expliquei a vocês, não pretendo fazer um training completo de modelagem Uma vez que nós já fizemos isso, há exaustão aqui na Watt Mas eu queria mostrar alguns processos que tornam essa modelagem um pouco mais eficiente Esta é a minha ideia, a ideia é que se vocês tiverem em mente o conceito dessa modelagem Ela pode ficar muito mais fácil de se fazer E esta é a minha ideia, ou seja, eu não vou ficar mostrando como que eu vou fechar cada uma das coisinhas aqui Eu só queria mostrar para vocês qual é o processo que eu vou utilizar para fazê-lo Bom, se eu venho aqui neste objeto, eu estou em Edit Mode Vou dar um Alt aqui, vou dar um Delete Face Aqui atrás, eu vou dar um Delete nesta Face aqui Vocês vão entender o que eu vou fazer e aqui vou dar um Alt também Esse Alt deve dar a volta na minha cabeça Aqui vou dar um Delete Face Vejam só Eu nem sei se eu... é engraçado, né? Ctrl L Eu dou um L e ele vai para o lado de lá Eu dou um Ctrl L Ele vem... enfim Isso aqui, Ctrl L, Delete Face E isto permite que a gente venha aqui agora, Object Mode E aplique o modificador Mirror Mirror, onde você está? Mirror E comece efetivamente o nosso trabalho de modelagem Então, Object, vou botar aqui, Object Edit Mode Isso aqui permite que a gente comece a modelar efetivamente Veja, da mesma forma... opa, vou deixar o tonto pessoal aqui Da mesma forma que está sendo interessante eu deixar a SUS aqui Deixar a SUS como uma forma de entender Para onde eu preciso andar com os meus meshes Para onde, o que eu preciso estudar aqui, etc, etc É importante eu manter os volumes básicos aqui Então, o que acontece? Se eu apagar algumas coisas aqui Vejam, vamos fazer o seguinte Vou vir aqui neste poligon E vou dar um H Eu simplesmente tiro eles daqui e fico só com a parte da frente A parte da frente pode me ajudar muito A eu entender aqui, se eu venho aqui agora Puff, vejam, isso aqui já me monta um desenho mais razoável Eu tenho esse cinturão aqui Esse cinturão, ele ainda não está Não está adequado, ok? Então eu vou precisar vir aqui, vejam Eu posso fazer isso na base Sinceramente, posso fazer isso aqui na base do Lumpcut, 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 Lumpcut Aí depois eu faço os devidos ajustes Desses Lumpcuts Muito provavelmente, se eu der um Alt H aqui O Caspita, Alt H Ok? Eu inclusive não passo lá para o lado de trás Essa malha Isso aqui é interessante, eu não sabia disso Então vai ter um momento, era melhor eu ter feito esse Lumpcut Sem a malha estar escondida Porque me levaria os quadrados até lá atrás Enfim, todas essas coisas são razoáveis De vocês entenderem qual é o processo que eu pretendo usar aqui Então eu vou entrar no Sussaprov No Sussaprov eu já fiz o seguinte, vejam Eu fiz alguns ajustes mais para frente Um deles é, como eu dei Lumpcut sem dar Hide Aqui, eu só vou dar Hide depois Eu já consigo conformar essa parte traseira aqui Ok? Aqui as linhas Se eu vier aqui, dou um aqui Veja Vai me dar uma certa confusão Mas as linhas já estão mais ou menos configuradas nos lugares Ok? Mais ou menos Não tenho muita certeza disso que eu estou falando Então, a partir daqui Se eu quero trabalhar especificamente na parte frontal Eu posso vir aqui Dar um Out Não aqui Dar aqui Out Out E H E eu começo a conformar mais adequadamente Ok? Os meus Não esqueçam de trazer a malha aqui Ok? Isso aqui vai ajudar bastante a gente a entender a malha com a qual eu estou trabalhando Ok? O que fazer? Eu acho que está faltando um aqui Um Lumpcut aqui Ok? Muito louco isso aqui Eu não sabia que eu podia trabalhar dessa forma Ok? Mas isso aqui já é uma amostra Bastante razoável De tudo o que a gente pode fazer aqui Para modelar adequadamente O nosso O nosso O nosso modelo aqui O nosso corpo aqui Aqui G eu posso Vou trazer um pouco essa linha para cá Trazer um pouco essa aqui para cima Enfim Na tentativa de ajustar bastante mais o meu processo aqui Eu vou entender agora quais são os Lumpcuts Vejam Se existe uma possibilidade de você fazer uma linha O tempo todo aqui Existiria a possibilidade então de você vir aqui E E Vejam Eu estou fazendo Sem Eu deveria fazer EZ EZ e EZ Vamos fazer direito Vamos fazer EZ Por quê? Porque o EZ vai me garantir que Este ponto aqui continue no zero Porque se não Vejam Do jeito que eu estou fazendo E Eu ponho lá em cima Quase lá Oh que maravilha Está quase bom Vejam Não está no zero É importante que este objeto esteja no zero Ok? Este vórtice Ok? Eu posso vir com G aqui Com G aqui Com G aqui Ajustar Aonde será O meu encontro entre o seio e Esta peça Ou seja Se eu tenho esta linha Este Este Ed Lump Interiço aqui Eu posso fazê-lo De ponta a ponta Já de cara Ok? E isto já vai me conformar A primeira linha De A primeira Curva de nível Da minha cara Outra coisa que eu diria Para finalizar isto aqui É o seguinte Ao contrário do que a maioria das pessoas faz A imensa maioria dos modeladores Ele faz o seguinte Eles começam pela máscara Que chamam de máscara Você tem uma mascarinha aqui Ou seja Você cria um poligon aqui De seis lados Ou de oito lados Cada um modelador faz de um jeito Você cria um poligon aqui Cria um poligon para a boca Ok? E vai começando o sintamento E você gera uma máscara aqui Eu Afirmo para vocês o seguinte Fazer esta modelagem ao contrário Ou seja Começar pela cabeça E depois Você separar a parte da máscara Conforma melhor a máscara Porque você já sabe Mais ou menos As proporções E as distâncias Eu percebo que as pessoas Têm muita dificuldade De começar as distâncias Ok? Inclusive Se vocês olharem Para o visual Do nosso amigo Dico Aquela bonequinha É linda Mas ela tem Umas geometrias A orelha É meio geométrica Demais A cara É um pouco chapada E isto Pode ser Que seja Recurso gráfico Dele Ele falar Cara Eu fiz assim Porque assim O recurso gráfico Ficou interessante Mas muitas vezes Isso acontece Porque você criou A máscara Como uma chapa É aquele Minecraft Que eu falei Você cria Com uma chapa E tem dificuldade De passar os poligons Os vértices Para conformar Isto aqui De forma Esférica Como a gente Tem aqui Então tentem fazer O contrário Que vocês vão ver Que você Você vai estar Mais confortável Na modelagem Ou seja Eu Com a modelagem Da cabeça Mais ou menos Conformada Isto aqui É uma técnica De escultura Ok Que eu só Transpondo Para a modelagem Como a cabeça Já está Mais ou menos Estabelecida Fica mais fácil Você trabalhar As A modelagem Da máscara Da cara Sobre um Mesh Já estabelecido Ok Bom No próximo passo Vocês já vão ver Esse modelo Toda a parte De ajuste Aqui Vocês já vão ver Prontos Porque Esta é uma parte Que não Faz menor sentido Eu ficar Torturando vocês De novo Com a modelagem Que eu já fiz Inúmeras vezes O que eu vou mostrar Para vocês aqui Depois é Pé E mão Talvez A parte Da virilha Que a gente Ele fez De uma maneira Muito esquisita Para o meu Gosto Isso aqui Tem mais curva Quem faz Sculpt Sabe disso Então por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau